Mais uma notícia urgente, o primeiro impacto não para. A história agora é de um policial militar que foi baleado em frente a um posto de combustíveis nesta madrugada. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Vamos entender melhor essa história com o Rafael Medeiros do SBT Cuiabá? Tem todas as informações desse caso. Rafael, bom dia, prazer falar com você, excelente quinta. A polícia já tem alguma pista sobre qual teria sido a motivação desse atentado, meu amigo? Bom dia, Darlison, pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. As investigações estão em andamento, policiais estão aqui nos locais onde tudo aconteceu, colhendo imagens de câmeras de segurança que ainda não foram divulgadas, mas que já estão em poder da polícia e devem auxiliar nos trabalhos de investigações. Tudo aconteceu pouco antes das quatro horas da manhã, nesta conveniência que fica anexo a um posto de combustível na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, capital de Mato Grosso. No vidro, a marca de um dos tiros. Segundo as informações preliminares, um policial militar e um policial civil estariam aqui em uma noite de bebedeira. Eles discutiram se desentender por algum motivo que a polícia ainda não informou e, por conta desse desentendimento, o policial militar teria dado um golpe de mata-leão nesse policial civil, momento que ele sacou a arma de fogo e atirou contra o policial militar. Morreu Tiago de Souza Ruz. Ele ainda chegou a correr, marcas de sangue mostram aqui todo o passo dele. Ele saiu da conveniência, chegou a correr aqui na calçada e acabou caindo bem na esquina de um restaurante que fica ao lado. Ele até foi socorrido, levado para um hospital particular aqui de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O investigador envolvido nesse crime, que teria atirado contra o policial militar, acaba de se apresentar na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa aqui na capital. Ele se apresentou na presença de dois advogados, ele será ouvido na manhã de hoje e a polícia deve continuar aí as investigações. O corpo do policial foi encaminhado para a Politec, onde já foi reconhecido pelos familiares e será sepultado e velado aqui mesmo na capital. O caso segue sendo investigado, imagens de câmeras de segurança devem auxiliar a polícia a tentar entender o que aconteceu nessa conveniência durante a madrugada. Mas já se sabe que bebedeira durante toda a madrugada teria causado uma discussão que terminou em morte aqui em Cuiabá. Só mais uma vez identificando a vítima, é um policial militar, um cabo da Polícia Militar, Tiago de Souza Ruz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital particular por onde foi levado. Dá-lhe o seu voto contigo. Qualquer atualização desse caso aciona o primeiro impacto. É o que eu sempre digo, Rafael, um homem armado se acha o super-homem. Um homem armado e bêbado tem certeza, né? E ninguém tem peito de aço. Numa discussão besta, a pessoa enche a cara, vai armado para o bato. Tudo bem, o policial tem direito a andar armado, mas ele é inconsequente a partir do momento em que tenta resolver, em vez do diálogo, com uma arma de fogo, né? Vamos continuar acompanhando de perto essa história com o Rafael e ele volta a qualquer momento com novas informações. Obrigado, meu amigo.